Hoje nós tivemos uma sessão muito animada, tivemos aqui a presença da comissão do voto de Floriana, e depois do horário da tribuna livre que teve a apresentação do voto, tivemos aqui a animação dos vereadores, reivindicando, pedindo, criticando, exigindo o poder de executivo, do governo do estado, as obras para a nossa cidade de Floriana. É muito importante, nós defendemos aquilo que nós sempre defendemos, é a melhoria para a nossa cidade, para o interior, está aí as obras chegando a Floriana, vamos aí com a Avenida Esmaralho de Preta, que é o coração da cidade de Floriana, e já começou a sua construção, e temos a certeza, está ali a partir da Peraulinha, nós vamos começar para urbanizar a nossa cidade de Floriana. Não é do dia para a noite que se faz as coisas, mas com a construção da Avenida, nós temos a certeza que Floriana vai tomar outro empurro. Já está tomando, sim, com a quantidade de obras que está chegando, com a quantidade de conjunto habitacional que está sendo construído na nossa cidade, a quantidade de comércio, de supermercado, de universidade. Então, nós estamos aqui trabalhando para isso, nós defendemos aqui a Universidade de Medicina para Floriana. Sabemos que tem as metas para vir, está vindo para Parnaíba, Picos, agora com construção do nosso grande hospital regional, já a Universidade Federal do Pequim, tem uma estrutura muito grande, que está realmente para ter uma faculdade de medicina, com a construção do nosso hospital regional, nós temos a certeza que desde poucos anos está implantado aqui na nossa cidade de Floriana o curso de medicina para atender a necessidade, parte do Maranhão e do Piauí, e também atender a necessidade de médicos, que está faltando no nosso Piauí, no nosso Brasil, para evitar essa importação de médicos de outro país, que podemos ter essa demanda resolvida por tanto nós estamos aqui para aprender. Presidente, no seu pronunciamento, o senhor falou sobre a questão do fechamento das escolas e a questão financeira do município. Como o senhor analisa o primeiro ano da administração do prefeito Gilberto? Olha, o primeiro ano da administração do prefeito Gilberto, todo mundo sabe, o prefeito recebe a administração de outra administração que não é do mesmo lado, é claro, que dificilmente ele recebe a administração sem problema. O que impede, às vezes, não liga, não procura resolver aquilo que tinha que resolver para entregar ao prefeito sucessor de uma maneira que ele comece a trabalhar logo que entre no governo. Portanto, o Gilberto Júnior, com sua equipe, entrou, está procurando resolver, organizar as coisas, fazendo alguma coisa, claro, mas não está fazendo tudo aquilo que devia ser feito. Mas, com fé em Deus, vai fazer, está botando tudo no dia, está organizando, está projetando todas as coisas boas para Floriano e, dentro desses três anos que falta ainda, vai realmente trabalhar para a população de Floriano ver que Gilberto Júnior, com sua administração, com a sua equipe de governo, está fazendo certo. Está procurando organizar primeiro a casa para desenvolver um trabalho de Caio em Goatório Júnior. . .